Vou matar ele aqui na cautela aqui rapaziada Boa Mais um, mais um Bom, aqui não tem mais ninguém Pegamos uma maior aqui, pegamos uma maior agora Nem viu o cara, véi Nem viu o cara, véi Isso tá ali dentro, tá ali dentro Vamos lançar juntos? Bora, bora, bora Salve, salve minha tropinha E aí, salve na nave ou não? Hoje estamos aqui novamente fazendo uma missão aqui Despach 2, mano Tá aí o meu mano Matheus, manda um salve, hein Matheus É isso aí, salve rapaziada Só bora, hein Mano Matheus é o mano lourinho da vida do crime, né E eu sou o Magrelo, cê está ligado Então minha tropa, se você curtir essa missão, meu parceiro Vai deixando um likezão pra fortalecer Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, meu parceiro E compartilha com o geral Não deixe de seguir nós no Instagram Que todas as vezes que eu for postar vídeo novo Eu vou estar postando lá nos stories E você escola pra cá, fechou? Vamos ver como que a gente se sai nessa missão Parece que a gente tem que fazer o que? Roubar alguma coisa? Como que é, Matheus, essa missão aqui? Isso, mas tem que ir lá no local, roubar uma carga E sair sem morrer, né? É, a parada é essa, meu parceiro Sai sem morrer Então vai deixando o likezão E vamos ver se a gente consegue fazer essa missão aqui, meu mano E deixa aqui nos comentários também Qual é a próxima missão que a gente pode estar fazendo aí, fechou? Bora aqui, bora daqueles piques E vamos que vamos, mano É, é isso Já estamos armados aqui, municiados E tem um carro aqui já esperando nós, fi Deixa que o pai vai na piloto Deixa que o pai vai no piloto Você está ligado que o pai é motorista, né? Eu vou cortando caminho Dá ligado, né, pai? É isso Vamos embora Daqueles piques, maroto Vamos embora, galera Daquele jeitão Deixa nos comentários aí Qual que é a próxima missão que você acha que a gente deve fazer, mano Fazer em dupla Fazer com os lendários Fazer todo mundo junto Aí vocês que vêem aí, fechou? Vamos embora, meu parceiro E lembrando, galera Se você se tornar membro do canal, galera Você vai poder gravar comigo Com o Mateuzinho Com o God Com o Braque Com o Kaique Prey, meu parceiro E todos os lendários aí Durante a live também, né, meu mano? Tá ligado? Se você ainda não se torna e lembra do canal Clica no botão Seja membro E não perca tempo, fechou? Durante as lives Você vai poder aí se divertir Usar emoji exclusivos, meu mano E Fazer as missãozinhas com nós, né, pai? Né, não, Mateuzinho? É isso aí Deixa o membrozão aí, rapaziada Ó, bora, filho Lembrando Quanto mais comentário você comentar aí, meu parceiro Mais missãozinha Dá pra gente fazer Como que vamos naquele speak, meu mano? Agora é Com tensão total, meu parceiro Com tensão total Que a parada já tá ficando séria aqui, hein? Chegamos aqui na parada Chegamos aqui no objetivo Bagulho tá só Tá lotado de cara lá, ó Bagulho tá frenético, filho Nosso GPS aqui Que nós alugou aqui, mano Já tá mostrando quantos caras tem ali Mais ou menos, mano Qual que é o plano, parça? Vamos na cautela Vamos na cautela Por onde? Pela água ali na direita ali, ó Eu acho Eu acho que vai ser melhor Você não acha, não? Sei lá, vamos dar uma olhada aqui, mano Vamos dar uma averiguada aqui no local Aqui Tô de sniper, velho Tô vendo aqui no GPSzinho nosso aqui Que os caras tem um radarzinho ali Os caras não podem ver nós, não, hein? É Nós entrar no radar deles, filho Acabou pra nós Vamos embora O que tem aqui dentro? Vamos dar uma olhada aqui dentro Primeiro aqui, cheguei Vamos dar uma olhada aqui dentro Dar uma vasculhada aqui Ver se tem alguma parada pra nós aqui, mano Será que tem algum calango aqui esperando nós? Não tem nem saída, mano Tem só um banheiro aqui Que os caras vêm dar um cagão aqui Você é louco? Peraí, peraí Peraí, peraí Que tem um cara vindo próximo de nós aqui, mano Vambora, vambora Bora, 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 bora É isso Dá uma olhada aqui A esquerda aqui também tá limpa Bora ver na direita A esquerda tá limpa Vamos ali, vamos lá, vamos lá É pela esquerda ou pela direita? Vamos por aqui ver Dar uma olhada Ver como é que tá ali Depois nós voltamos aqui Pelo menos ali nessa área tem cara Aí tem um cara bem na frente aí, parece, ó Olhando aqui o GPSzinho nosso aqui Que nós comprou do Lester, né? Tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada Olha só Tá maluco, velho Ixi, cuidado aí Tá lotado de cara aí Ih, tá lotado mesmo Tá vindo um cara lá Eu acho que por aqui não vai dar não, hein Acho que vai ter que ser por lá mesmo, mano Vai ter que ser por lá mesmo Cheguei, cheguei Não vai ter como Porque eu acho que aquele portão ali tá trancado Cheguei Tá maluco Bom, vamos ver se em dois nós conseguem, né, mano? Confia ou não confia? Quem confia deixa o like, troca Não dá nada, vambora, filho Ele é meta e marcha e vamos pra cima desses caras ainda Nada não Ixi, tô até cansado Aguenta aí, tô até cansado Pera aí Ixi Vamos na cautela Vambora, vambora Não tem ninguém aqui não, hein Vamos na cautela aqui, ó Ixi, tem uma escada aqui, ó Tem uma escada aqui? Tem escada aí? Vai ter uma escada aí, ó Ali, 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 ó Na frente ali no mar ali Mas não compensa entrar no mar, não Agora não, agora não Pera aí, pera aí Ah, tem um cara lá, filho Não, vamos tentar ir atrás do guincho Atrás do jeep ali, ó Vamos tentar ir atrás do jeep ali, ó Vem, 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 vem Vambora, vambora Aqui, ó Vou te puxar Bora, 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 bora Na cautela Você tem silenciador aí? Tem nada, filho Não tô vendo ninguém, não Lá na frente, lá No carro lá Nossa, minha tela embaçou aqui Mano, o cara tá aqui Tem um cara aqui na parede Aqui atrás, legal Vambora, mano Vai ter jeito, a gente vai ter que pôr a cara mesmo Acho que tem dois lá na frente Tem dois lá na frente O cara não tá em cima de nós aqui, não, mano? Tá vendo aí? Não, não, lá na frente E, mãe, e aqui no GPS? Tá vendo aí no GPS aí Um cara em cima de nós? Pá, pula ele mil vezes Vixe Não, acho que ele tá ali dentro da casa ali, eu acho Nossa, eu tô sem munição Tô sem munição Pera aí, pera aí, pera aí Tô sem munição nessa arma aqui, velho Caraca, eu não acredito, mano Nossa, não viu, não Vai ter que ser essa aqui, ó Aqui, essa daqui é coisa, ó Tem que ter silenciador Mas tem outro, tem cuidado, hein Opa, nem viu, nem viu O silenciador foi Não viu, não viu, não viu Nossa, boa, magrelo Vamos avançando, vamos avançando, Lourinho Vem, vem, vem comigo Vem comigo, meu parceiro Ele tá atrás da caixa, ele tá atrás da caixa, ó Boa Vou matar ele aqui na cautela aqui, rapaziada Ó, boa Mais uma, mais uma Bom, aqui não tem mais ninguém, mano Mas não dá pra nem passar aqui, velho Como é que não vai passar aqui, ô, Lourinho Aqui, aqui, ó Vamos subir na caixa aqui, ó Dá pra nem subir Deixa eu ver Não dá pra subir aqui, não? Sobe Não dá pra subir, não Ixi, vamos ter que entrar no mar, mano Vem, 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 vem Não vai ter jeito, vem Aqui, ó Já vi uma escada ali na frente Cuidado de morrer afogado, hein, mano Vambora, rapaziada É isso, a missão tá acontecendo, meu parceiro Tamo indo muito bem Chega, chega, chega Vambora Lourinho tá como Vambora Aí dá pra subir Dá pra subir Vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos pegar munição e arma desses caras aqui, ó Pegamos Beleza Não tem mais ninguém aqui, não, né? Não É isso, galera A missão tá acontecendo, fi Peguei aqui mais uma arma aqui O que que foi? Amém que eu vou dar um subir nessa escada aqui Tem uma escada aqui, fio Pegou uma sniper aqui, mano Pegou uma sniper aqui Ah, meu parceiro Pegamos mais sniper Vambora Vai, tô acompanhando o C Tô acompanhando o C Pode ir, pode ir Eu acho que essa escada não vai dar em lugar nenhum, não, hein Será? Mas não tem outro lugar pra nós ir, mano Tem que ir por aqui mesmo Cheguei, cheguei, cheguei Tá lotado, tá lotado? Aguenta aí Tá vendo o nosso alvo, pelo menos? Não Daqui eu acho que não dá pra ver ainda, não Nossa, mas lá Cuidado que lá embaixo tem dois, tá vendo? Olha lá, andando lá Daqui não dá pra nós pegar ali, não, eu acho Cadê? Do silenciador dá, do silenciador dá Não tem silenciador aí? Não, eu não tenho Pera aí Vem, vem, vem avançando Vem avançando, vem avançando O bom seria nós pegando um de cada, velho De silenciador, tá ligado? Se nós alertar os caras, ferrou Se eu achar ele aqui, mano Eu consigo acertar Não tô vendo eles Ali, aqui embaixo aqui, ó Aonde? Aonde? Aqui embaixo aqui, ó Na esquerda Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Boa Boa Silenciador é isso aí Silenciador é boa, fi Aqui, ó Vamos indo Vai avançando, vai avançando na frente Vai mostrando pra mim Onde é que tá os outros Ó, tem um ali, ó Olha lá, tem um andando Olha lá, parou Boa Os dois Os dois, vamos indo, vamos indo Tem mais um aí na frente, aí, ó Na frente ou em cima? Na frente ou em cima? Tem um aqui em cima? Tá marcando um aqui na frente, aqui, ó Tem um aqui debaixo de nós, ó Eu não tô vendo ele Também não tô vendo ele Tá aqui debaixo de nós, eu acho Ah, ele aqui, ele aqui Daqui dá pra ver Da onde? Vê se dá pra você pegar ele daqui Deixa eu ver Olha lá, olha lá Aqui, ó Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou acertar ele, vou acertar ele Caramba, ele tá atrás do Pilar, esse filha da mãe, véi Aqui, ó Ah, mas daqui não dá pra ver Agora eu consigo acertar esse Mardito, ó Vê, vai esperar Vão ver Olha só, que difícil, galera Não dá pra acertar o cara, véi Daqui vai dar Daqui vai dar Daqui vai dar Pera aí, galera Tem que derrubar esse cara aqui, mano Não tem jeito Ó Boa, foi Foi, vambora Pegou? Peguei, peguei Boa Continuando, vamos continuar avançando Mais um cara ali na frente, ó Deixa eu ver Será que ele tá no... Em cima? Não tô conseguindo ver, mano Tamo indo bem, rapaziada Tamo indo muito bem Vamos pular aqui, ó Ó Ai Nossa, eu caí, caí Droga, velho Nosso alvo tá ali na frente, mano É em cima o alvo ou embaixo? Não, eu acho que nós temos que ir em cima Só que nós temos que eliminar esses caras primeiro Será? Vamos lá, vamos embora, vamos embora Vem, vem, vem Tá vendo que tem um negócio do GPS que tá marcando? Amarelo Tô vendo Então, acho que esse lugar vai lá em cima Ah, é lá em cima, né? Pera aí, então Deixa pra mim que eu vou ter que subir lá Vai me dando cobertura Esse não tem silenciador, não? Não, não tem Tô vendo o outro ali, ó Tô vendo o outro ali, ó Descer Derrubei o outro Tem um na nossa frente, você tá vendo? Não tô vendo ele, mano Eu acho que ele tá em cima Eu não tô vendo ele aqui Vamos lá, vamos lá Rapaziada, no silenciador, filho Tá dando pra ir Acho que tem isso no telhado, rapaz Opa O teu cara caindo, velho Cadê, cadê? Droga Droga Caramba, mano Não teve jeito, rapaziada Conseguimos Conseguimos eliminar os caras O máximo que deu, mano Agora ferrou o plantão Nossa, eu já tomei de longe, mano O cara me derrubou, velho Do que o cara me matou? Sniper, será? Agora ferrou Porque eu saí aqui fora, mano Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí que eu tô voltando Aguenta aí que eu tô voltando Respira, filho, respira Caraca, galera Ferrou, mano O cara viu nós, mano O cara viu nós Corre, corre Tenta me encontrar comigo Eu tô indo lá pra escada ainda, mano Vamos embora, vamos embora Nossa, ferrou, hein Ferrou demais Ferrou demais, rapaziada Ferrou o plantão Ferrou demais, vambora Taca a coxinha e corta o piruinho nele Morreu? Quase Taca a granada Taca a granada Nossa senhora Tenta usar a vida Tenta usar a vida se tiver Colete Vambora Caraca, galera Tô chegando Tô chegando pra ajudar ele Não tem mais munição? Tô chegando, rapaziada Tô chegando Não? Tem, tem, tem Mas me rusharam Tô chegando, tô chegando Pera aí, rapaziada Tô chegando, tô chegando Caramba, mano Eu não tô vendo os caras Eu não tô conseguindo enxergar os caras Olô, o cara tá mirando em mim Não consegui Não consegui Onde? Você morreu? Não Tô aqui no mesmo lugar ainda Um dia atrás da caixa Boa, boa, boa Boa Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí O cara tá mirando em mim aqui, véi Calma, eu vou tentar matar esse aqui Vou te ajudar Morreu, morreu? Não Não, não, tem que conferir mesmo se ele morreu Porque da outra vez o cara me matou assim, véi Quando eu fui fazer outra missão Achei que eu tinha matado ele Mas não matei não Olha lá, tá vivo ainda, ó Mardito, ó Tá vendo? O cara fica de colete, mano Aqui, ó Tô chegando cedo, tô chegando cedo Matei Nossa Tem três caras em cima aqui, ó Caraca, vambora, mano Caramba Cai, cai, cai Pronto, aí eu caio Pera aí, pera aí que eu tô chegando Pera aí que eu tô chegando Boa Dá cara, pangaré Morreu, morreu, morreu Beleza Cadê você? Vamos nos encontrar, cadê você? Tô aqui, tô aqui Cuenta aí, ó Vem no mapa, vem no mapa aí Vou pegar outra arma que eu peguei dos caras aqui, ó Pegou uma maior aqui Pegou uma maior, galera O cara aqui, ó Nem viu o cara, véi Nem viu o cara, véi Vambora, vambora Tamo indo bem Vamos tentar chegar lá no objetivo lá, pelo menos, mano Vamos tentar chegar lá Cadê, cadê? Onde tá atirando? Ali, ó Tem um cara aqui, mas não tô atirando, ó Não sei se dá isso Vamos ter que subir, mano Ah, tá em cima, tá em cima Ô, vamos ter que subir Vamos ter que subir Vamos, vamos, vambora, vambora É reto ali, né? Essa escada aqui é reto, né? É aí, o bagulho, é aí? Aham Vambora Dá uma porta aqui, ó Cheguei, cheguei Vambora, cuidado a hora de passar, hein Eu acho que tem três, dois ou três caras aqui Então vai A hora que abrir a porta já mete bala Esse tá ali dentro, ali, ó Tá ali dentro, ali, ó Vamos lançar junto? Bora, bora, bora Rola, rola e atira Rola e... Nossa Cadê o cara, velho? Eu não vi o cara, mano Tem dois caras ali Nossa, galera Deu ruim demais, mano Tinha um cara ali escondidinho ali E ferrou o plantão, mano Rapaziada O Mateuzinho vai lá Vambora, Mateu Vambora, vambora Você recupera sua vida aí Vamos tentar matar, mano Aí, aí, aí Tá de doze, mano Atrás da porta No Pixel Rapaz Recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Volta aí Espera, espera, espera Boa, galera Vamos lá Vamos tentar torcer pro... 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 Pro Lorif Beleza Aí, vamos embora Vamos embora Mete marcha Chega atirando Chega atirando É, não dá pra ver ele ali atrás da coisa Ele atirou através da coisa, mano Através da parede, velho Caraca, galera O bagulho foi frenético demais Vambora, vambora Tem que entrar, mano Tem que entrar Vai ter jeito Tem que entrar de uma vez Mateu o alvo Mateu o alvo Era o cara que não tinha que matar Ah, era o cara? Isso é Pode crer Então mete marcha daí Volta pra trás Recupera a sua vida e mete marcha Olha lá o helicóptero lá, ó Acho que tem que ir lá no helicóptero Vai no helicóptero, vai no helicóptero Boa Tem que vazar daí, né? A pessoa tem que vazar daí, né? Aham Olha lá no helicóptero Vai de onde que eu tenho que ir aqui agora? Vai reto, vai reto lá Tem que pegar um helicóptero Boa, boa, boa Pega o helicóptero e vaza, mano Ô, louco, helicóptero atirando o C Volta, 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 volta Caraca, volta ali pro Brasil Pilar Boa Acertou? Caraca, fi Foi cena de filme essa daí Vai, vai, vaza, vaza, vaza Caraca, galera O Lourinho bagaçou, fi Té, louco Mete marcha, mete marcha, meu mano Té, louco, galera Deixa o likezão Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Morri ali Dei minha vida Pô, pra missão ser concluída, meu parceiro Não dá nada Té, louco Vão lá Se inscreve no canal do Lourinho, meu parceiro Que o bicho foi brabo, hein É louco Acho que conseguiu concluir a missão, né Vamos ver se vai aparecer missão concluída, galera Galera Foi top demais Missão concluída Eu dei minha vida Mas a gente conseguiu concluir a missão, meu parceiro Olha, ganhamos uma grana muito boa Quanto negócio de grana? Trinta conto, fi Trinta conto, fi Você é louco Trinta conto, galera Beleza Faz parte da missão Da sua vida Pra missão ser concluída, né, mano Então Deixa o likezão Se inscreve no canal Deixa aqui nos comentários Qual missão que você quer que eu, o Lourinho, faz aí, meu parceiro E é isso, pessoal Não deixe de seguir nós lá no Instagram Que todas as vezes que nós for postar vídeo novo, né Vai estar postando lá nos stories Pra você clicar no link E também dá pra você fazer parte lá do meu grupo Tropinha do Ezio O link também tá aí na descrição Se você se tornar membro do canal Vai dar pra gente jogar aí juntos também Durante as lives Que eu vou estar trazendo essas missõezinhas aí também Fechou? Manda um salve pra rapaziada, hein, Matheusinho? É isso aí, rapaziada Só salve, hein Vambora, hein Tamo junto Então é isso, minha tropinha Tamo junto Forte abraço É nóis, rapaziada Eu fui Aboy